Minha vida, minha história, só fez sentido quando te conheci Seus olhos, sua face me levam além do que pensei Se às vezes me escondo em você, me acho, não dá pra disfarçar Preciso dizer, você faz muita falta, não há como explicar Foi sem você que eu pude entender Que não é fácil viver sem te ter Meu coração me diz que não Se eu não consigo viver sem você Se eu não consigo viver sem você